Os atuais campeões brasileiros começaram o ano voando. Henrique Avancini e Jaqueline Mourão foram os destaques na primeira etapa da Copa Internacional de Mountain Bike, que rolou em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Uma das principais competições do calendário da modalidade no país, a prova conta importantes pontos no ranking UCI. Isso com os atletas de olho nas Olimpíadas do ano que vem, em Tóquio. Chamada de Circuito Henrique Avancini, a pista foi montada com 4,7 quilômetros de extensão e leva a assinatura do atleta que fez história no ano passado, ao ser o primeiro brasileiro campeão mundial de MTB. Fico muito feliz de a gente ter desenvolvido essa pista. É uma pista muito conceitual, com muitas conexões, então deu bastante trabalho fazer a engenharia da pista. E acredito que a galera aprendeu bastante pilotando aqui, competindo aqui. Isso é legal, acho que esse é o processo do MTB. O final de semana de disputas começou com a briga pelo Short Track, no sábado. Muita velocidade e atletas batendo o guidão pelo melhor lugar. A dupla campeã já deu o primeiro show. Vitória de Avancini no masculino e Jaqueline Mourão no feminino. Resultados que foram repetidos no domingo, na prova principal, o XCO. Mais uma vitória soberana de Jaque Mourão, com Letícia Cândido em segundo e Raíza Golão em terceiro. Um percurso muito exigente, muito técnico. A largada ali foi bem difícil para mim, cair para a 7ª ou 8ª colocação. Mas o circuito é longo, foi uma prova longa e com bastante áreas para a ultrapassagem. Então isso não me estressou muito, não. Eu falei, cara, vamos lá, tem muita prova pela frente e consegui impor meu ritmo e já buscar a primeira colocação. Aos 43 anos, a atleta retomou a carreira nas trilhas com tudo, desde o título no Campeonato Brasileiro do ano passado. E mesmo com essas vitórias, ela só pensa em evoluir. Agora eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar as partes que são novas, que são saltos que não existiam na minha época. Então eu vou ter que aprender para as Copas do Mundo também. Então a Copa Internacional está sendo um ótimo aprendizado para mim, para me preparar para as provas lá fora. Grande atração para o público, Henrique Avancini fez jus à expectativa. Dominou a prova, deu show para a galera que foi acompanhar e finalizou com o primeiro lugar numa imagem que mostra o significado da atual idolatria. Eu fico muito feliz com tudo o que aconteceu aqui, porque para mim, esse final de semana reflete muito o que eu acredito ser o poder do mountain bike, como entretenimento, como uma possibilidade ou uma opção de lifestyle, um ambiente saudável. Eu fiquei muito feliz de ver tantas famílias aqui, tanta gente curtindo a vibe da bicicleta tudo o que a bicicleta pode oferecer, né. Então, obviamente eu gosto de competir, mas eu gosto quando a competição como um todo, o evento como um todo, gera emoção para as pessoas, gera entretenimento, gera festa, barulho. E acho que isso foi legal, acho que isso torna o evento marcante na vida das pessoas. Luiz Cocuzzi ficou em segundo e Guilherme Miller em terceiro. Agora, a segunda e principal etapa da Copa Internacional acontece em Araxá, Minas Gerais, entre os dias 25 e 28 de abril. Fique ligado! Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, siga a gente também lá no Instagram e clique no sininho para ativar as notificações aqui no YouTube. Valeu, um abraço e bora pedalar!